Rogério Anitta Abliã entrou aqui e botou explosão em Tel Aviv. E aí eu fui pro canal dele aqui e ele fez um plantãozinho aqui, até vamos assistir. Vamos ver o que ele tá trazendo aqui. Vou botar aqui o Anitta Abliã e vamos ver o que ele nos traz aqui de novidade. Os caras deixam pra fazer tudo na quinta-feira, né, Celso? É no dia do Geopolítica em pauta. Até o Eduardo Lima aí também, na terreno na sua hora, agora é nove, dez horas. A gente tá sempre aí fazendo live, cara. O Corrência é forte, hein? Não, eu tô dizendo assim, Celso. O Irã bombadiou Israel na quinta-feira de noite quando nós tínhamos aqui. O Israel contra-atacou na quinta-feira também que a gente tava aqui. O atentado da Crocos foi quinta-feira de noite também, né? Então os caras, assim, os caras tão planejando as ações geopolíticas mundiais pra... A gente tá no atentativo de assassinato ao Trump ao vivo. Não, então quer dizer que no dia que vocês não fizeram live vai vir a paz mundial, né? É isso aí, é isso aí, acho que vai ser... Vai chegar a paz mundial. Vamos ver o que o Rogério traz aqui, ó. Vamos lá. Relatório inicial pela mídia israelense. Som de uma explosão em Tel Aviv por volta das 3h15 da manhã, horário local, ou seja, 45 minutos atrás. Várias ligações foram recebidas na linha direta 102 do distrito de Dan, sobre uma violenta explosão e incêndio na rua Shalom Aleichem, em Tel Aviv. Cinco equipes de bombeiros chegaram ao local e extinguiram o fogo. Os bombeiros estão realizando amplas buscas na região. É possível que tenha sido um veículo aéreo não tripulado que explodiu no local. Então, aqui, essa informação é dada pelo Rabino Rechef Chay Castro, do Departamento de Advocacia e Defesa de Direitos do distrito de Dan, em Tel Aviv. Essa informação também vai para o Telegram. Bom, então, o que a gente tem é uma primeira informação, porque até aqui não havia nada de concreto por parte dos israelenses de que tratar-se-ia de um drone. Então, vamos lá. Um jornalista israelense, falando agora há pouco nas mídias e nas fontes abertas de Israel, ele disse o seguinte, que provavelmente um drone ingressou pelo Mediterrâneo e esse drone teria sido enviado do Líbano. Fiz uma live mais cedo, gente, e falei que as coisas iam sair com a toda. porque o que aconteceu hoje no Líbano, já teve diversos ataques no Líbano, vários ataques seletivos, muitos ataques contra autoridades e comandantes do Hezbollah e também contra o Palestino, no chamado Vale do Líbano, no BK, em Razé, onde, efetivamente, nós tivemos uma situação que, corroborada por outros eventos que nós estamos trazendo, já não deixa mais dúvida, já não deixa mais margem a respeito do escalar dessa situação. Então, nós tivemos cerca de 45, 50 minutos atrás as informações dessa explosão. inicialmente, cogitou-se que tratar-se de um carro-bomba, de um atentado suicida, depois foi, inicialmente, cogitada a possibilidade de um drone, nada disso havia sido confirmado nem pelo IDF, nem pelo Exército Israel, nem pelo Chimbete, e agora, a gente recebe um primeiro relato de uma autoridade distrital em Tel Aviv falando sobre a possibilidade de um drone. O que nós temos, efetivamente, tem um usuário aqui que eu vou banir porque ele está usando a palavra chulas, já está banido, já está banido. Bom, inclusive imagens, aí os nossos advogados estão de olho, podem ficar tranquilos em relação a isso. Não, esse drone, esse drone, Carlos Dox, provavelmente, em se confirmando, ele vem do Líbano, porque o que aconteceu no Líbano hoje, sugeria que algo simbólico e importante pudesse ocorrer. Agora, tem um detalhe, estão dizendo que essa explosão foi a 100 metros do consulado dos Estados Unidos, pode ser uma mensagem também do Hezbollah para o governo dos Estados Unidos, a 100 metros do consulado americano. Agora, vários canais de Israel já começam a dizer o seguinte, que um homem de 37 anos e uma mulher de 25 anos foram evacuados para o hospital Echilor, após serem atingidos por estilhaços. Estão também dizendo que é possível que realmente se trate de um veículo aéreo não tripulado, um drone, que teria explodido no local. E, detalhe muito interessante aqui, que nenhuma intrusão aérea no território do Estado de Israel foi detectada. Os detalhes estão sobre investigação. Esse é um comunicado da frente interna em Israel. Tem uma notícia, o Globo publicou uma notícia aqui, da explosão e tal perto do consulado para a Embaixada Americana em Israel e Forças Armadas de Israel afirmam que, embora não haja informações que surgiram, que uma aeronave hostil tem entrado no espaço aéreo israelense. O Exército... Opa, a aeronave? A aeronave hostil. Mas o Liban não tem avião? Informações das Forças Armadas de Israel, não dá para confiar muito, né? O Exército... O Liban não tem aeronaves? O Exército está investigando a possibilidade de que a explosão na qual ao menos duas pessoas ficaram levemente feridas tenham sido causadas por um drone. Ah! Drone! Inúmeros policiais e especialistas em desarmamento de bombas chegaram ao local e estão lidando com a situação, disse a polícia em um comunicado sem fornecer maiores detalhes. A polícia pediu aos residentes que sigam as ordens das autoridades, evitem ir ao local e não se aproximem dos destroços. Segundo o vídeo compartilhado nas redes sociais e por veículos das mídias israelenses, a explosão foi precedida por um som de zumbido. Ah! Apesar disso, segundo o Times of Israel, nenhuma sirene de ataque aéreo foi ativada em Tel Aviv antes da explosão. Tá, mas tem uma coisa estranha, se é zumbido, então não é drone, cara, porque os drones são com motores de moto, né, cara? Motores de... Aquilo ali faz um barulho de moto, não faz barulho de zumbido. Nem todos, Celso, nem todos. O charrete que foi esse motor, por isso que eles chamam de motocicleta, é o charrete. Ele tem esse peculiar, mas nem todos. Por exemplo, aqui tem aquele drone... Mas será que um drone do Hezbollah seria assim? Tão sofisticado? Sim, porque teve aqueles drones espiões, eu não sei se você ficou sabendo da Operação Roupi, ficou sabendo? Já o grupo do Líbano... É, do que eles viram das imagens da colina de Golã. Fotografando, né? Sim, sim. Então, aquilo ali foi um recado. Mas esses são silenciosos, né? Esses aí são silenciosos, mas se fez um zumbido, imagina... Para fazer zumbido, imagina deve ser uma coisa mais rápida, né? Hum, aí eu não tenho certeza. Isso aqui já está aqui a foto da esposa. Já está aqui. Ó, bota aí, bota para nós aí nesse formatinho aí, vamos ver, nessa foto aí. Aqui, ó... Eduardo já ganhou um inscrito no canal, Tiago Gomes, acabei de me inscrever no canal Anti-Imperialismo. Pelo menos um tu já ganhou, Eduardo. Já valeu a chegada. Obrigado. Eu botei uns links aí no chat privado, se você puder botar na live, nos últimos vídeos aí. Isso aí é tela viva esse vídeo. Eu vim aqui para ganhar inscrito, eu vim aqui para ganhar inscrito mesmo. Maravilha. Estou precisando dessa vez. Esse vídeo que está passando é tela vive, Eduardo? Sim, sim. Tela vive, o carrinho adando, explodiu ali. Agora uma explosão de mais perto, né? Provavelmente do local que explodiu. Ah, essa é a imagem, sim. É, não dá para ter uma ideia muito boa. É muito bom ter falado disso, porque esse site, esse canal aqui, é o canal do Telegram dos grupos de resistência, o canal oficial, que é o Resistência News Network. Então, vocês já entrem aí para vocês saberem. Aí, ó, deu. Perfeito. Deu, deu. Beleza, então vamos lá. Ó, danos extensos em Tel Aviv após drone atingir prédio. Oito vítimas. Ó, então foi um caso sério, ó. Opa, era tudo? Um grande drone penetrou no espaço aéreo da Palestina ocupada. A baixa altitude do mar explodiu na cidade de Tel Aviv, causando danos significativos a edifícios e vários feridos, de acordo com a mídia israelense. Então, a imagem que circula online mostra a casa do suposto drone que atingiu um prédio em Tel Aviv. E já é o 13 de... Não, isso aí é outra coisa, né? Vamos lá. É, o correspondente do Almadinha no seu mais cedo, esta noite, que um drone violou o espaço aéreo da Palestina ocupada vindo do mar e caiu em um prédio na rua Shalom Aleixem, em Tel Aviv, causando dano significativo. Vindo do mar, olha só que interessante. É, foi bem na beirinha do mar, eu estava vendo aqui a embaixada americana. É bem na beira. Na... O serviço... O serviço de emergência israelense relataram oito pessoas feridas por estilhaços da explosão, enquanto a mídia israelense relatou uma pessoa morta. De acordo com a polícia, que corroborou as informações da mídia israelense, o corpo foi encontrado em um prédio perto da explosão e apresentava sinal de ferimento por estilhaço. Passar rápido aqui para não dar problema, né? O edifício atingido fica na rua Ben e Eruda, em Tel Aviv, e há um estado de pânico entre os moradores da cidade, devido à forte explosão que foi ouvida até a Nascis Jordânia. Fontes da mídia israelense revelaram que um grande drone se aproximou de Tel Aviv pelo mar em baixa altitude. Ainda não está claro como o drone conseguiu contornar todo o sistema defensivo e atingiu o prédio em Tel Aviv. O Iron Dome, né? O Iron Dome. É. Ainda não ficou claro como se fosse uma coisa tremendamente absurda, né? Todo mundo já fez, mas ainda não ficou claro. Como se fosse algo assim, nossa, como é que conseguiu... É que eles não avisaram, eles não tinham avisado. Tirei o e-mail, vamos mandar o drone, eles não esqueceram de avisar, né, cara? Imagens da explosão e suas consequências... Imagens da explosão e suas consequências mostraram o barulho do motor do drone antes do impacto. A mídia de gerença relatou que vários drones miraram na área, mas o exército de gerença ainda não forneceu detalhes oficiais. Jornalistas palestinos observaram que a explosão ocorreu em uma das principais ruas de Tel Aviv, em uma área fortemente protegida com defesas aéreas adicionais, incluindo a Embaixada dos Estados Unidos de proximidade, conforme confirmado pelo jornalista Samer Kovaira. Segundo Kovaira, o drone usado na operação se assemelha a uma propriedade do grupo do Líbano. Cerca de uma hora após a explosão, todas as especulações iniciais sobre o incidente, ser uma bomba ou ter antecedentes criminais, foram descartados. Amir Jalense também relatou que o primeiro-ministro da ocupação, Jalense, Netanyahu, adiou sua viagem aos Estados Unidos após a explosão. Além disso, o porta-voz das Forças Armadas do IEM anunciou que fará um anúncio para uma grande operação militar nas próximas horas. Momentos depois, o porta-voz observou que a operação especial, cujos detalhes serão anunciados, teve como alvo Tel Aviv, na Palestina ocupada. Mais tarde, por volta do amanhecer, a mídia Jalense afirmou que os militares dos Estados Unidos teriam interceptado quatro aeronaves não tripuladas a caminho de Israel. Então, foi o IEM, né? Olha lá, foi o IEM. Não. Mas não falaram o Líbano antes. Aqui, o porta-voz das Forças Armadas do IEM anunciou que fará um anúncio para uma grande operação militar nas próximas horas. Um momento depois, o porta-voz observou que a operação especial, cujos detalhes serão anunciados, esteve como alvo Tel Aviv, a Palestina ocupada. eles anunciaram. Então, foi o IEM. Né? Os roots devem ter anunciado alguma coisa, né? Olha aqui, deixa eu compartilhar aqui que tem umas imagens aqui, o Twitter Geopolítica BR divulgou aí umas imagens do Fred. Não pode botar vídeo. Não pode botar vídeo. É um vídeozinho curto. Ah, mas já dá problema, cara. Olha, aqui tem uma outra aqui uma foto, ó, da fumacinha saindo ali do prédio, né? ali, o prédio lá no fundo com a fumacinha. Então, foi um prédio bem no litoral mesmo, ali na Rambla, né? e pelo jeito, aí, então, foi o IEM, ó. Temos que buscar mais informações aí, mas já, de duas vítimas, já passou pra oito, né? E já apareceu essa questão aí de que seria os os enemitas, né? Provavelmente os roots, né? Então, tem coisa aí na jogada, ó. Impressionante como a imprensa brasileira dorme, né? Em berço esplêndido pra variar, né? É nessa rua aqui, ó, Shalom, Aleix, não sei o que, né? Não é isso? É. Bem aqui, Embaixada dos Estados Unidos, aí, ó, bem pertinho aqui, ó. É bem na beira do, bem na beira do mar, aí, ó. E aqui é a Embaixada da... Bom, é tudo, tudo bem, é. É tão perto assim, né? Mas... Ela vive em polvorosa, diz o Adão aqui. Aí, ó, mais uma pra série de acontecimentos envolvendo... Cara, foi o professor Rames, né? Que eu acho que tava conversando conosco aqui, né, Celso? Que ele comentou dessa questão, né, dos israelenses que estavam deixando o país, né? Sim! E agora, imagina. E o que ele está nesse lugar, né, cara? Porque tá a 100 quilômetros da fronteira com o Líbano, né, cara? A capital, Tel Aviv, tá a 100 quilômetros da fronteira com o Líbano, né? Então, eu não gostaria de estar morando nesse lugar aí, né, cara? Por melhor... A propaganda, a propaganda deles criou toda uma aura de uma fortaleza intransponível, né? O laço seguro pro judeu. Você pode ver que até no... Até na ficção eles retratavam isso. Você pode ver que ele... Não sei se vocês lembram do filme aquela... Guerra Mundial Z, né? O último lugar que os zumbis invadiram foi Israel, você lembra? Sim. Tudo pra criar aquela áurea do... Ah, fortaleza, transponível e tal. Não é, né? Estão se mostrando o que não é. Definitivamente. É, o Mercava não era o que é o Mossad, não é o que é, né? Tá tudo... Tá caindo as máscaras, né, cara? Os Leopard não é o que era pra ser. E... E...